Nós estamos no Tênis Clube com a Elô do Bife Virtudes, com a Juliana do Luar Vinhos. Elô, fala pra gente o que as pessoas encontram aqui nessas noites de sexta, na noite do caldo e do vinho. Uma variedade de caldos dobradinha, mocotó, pães torradas e arroz ainda pra acompanhar. A gente hoje vai ter caldo de mandioca com pistela, caldo de quenga saborosíssimo, caldo de feijão com bacon, caldo verde, que é uma batata com calabresa e tá ótimo, gente, vem pra cá. Juliana, esses caldos todos, esses sabores todos do Bife Virtudes, fazendo aí a harmonização com os vinhos da Luar Vinhos. Nós temos várias opções de vinhos, desde um vinho mais leve a um vinho mais encorpado. Cada um a gente indica com um tipo de caldo ou aquele coringa pra harmonizar com todos os caldos. caso a pessoa queira provar um pouquinho de cada um. Todo mundo convidado então pra vinho pra cá? Sim, até as 10 horas. o bruxo. A respa procedura que o Científico acontece a um grande tempo, acho o exemplo, que é o nosso Wrote congratulate usada. Então vamos clarificar e abrir aprender também a 찠�ernia reale as pessoas.